Vamos virar a página e vamos agora para Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, com o repórter Matheus Adriano, que tem informação para a gente, destaque da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu tenho uma notícia boa da economia aqui da capital. Campo Grande é uma das capitais brasileiras mais rápidas para se abrir numa empresa, segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O tempo médio é de 9 horas, enquanto a média nacional é de 1 dia e 6 horas. Esses números correspondem às empresas que foram abertas no primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com a pesquisa, foram abertas 9.549 empresas em Campo Grande, nesse período de janeiro até maio. No mesmo período de 2022, o número não chegou a 8.800. O boletim revela ainda que no mesmo período do ano passado, o empresário Campo Grande se levava em média 1 dia e 20 horas para abrir uma empresa. Então com esse novo relatório, a capital passa do 23º para o 12º lugar no ranking nacional, de tempo médio para se abrir uma empresa. Então essa notícia é boa, sinal de que esse setor está sendo fortalecido aqui na capital. Tchau! Tchau!